E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RibasFloHD, agradeço você de coração pelo apoio pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like, agradeço você de coração pelo apoio, todo divertido de novo aqui, então é o seguinte, bora reagir as batalhas né rapazadinha, bora, 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 bora. Eu precisei levar guarulhos para fora, quem faria, se não fosse eu e os meus cria, quem faria, cê faria, isso é ritmo e é poesia, isso aquece minha mente, e gela meu sangue, é uma pneumonia, isso aquece minha mente, gela sua gangue, cê vai morrer de hipotermia. Numa terra de ódio e de pódio, eu trouxe sentimento, é, quando eu comecei a rimar, nego eu trouxe o pimentas pro centro, e toda vez que eu fiz minha rima, nego eu deixei cem por cento, pois o JP levou guarulhos pra fora, o Barreto levou ele pra dentro, tá me entendendo? Nego, eu respiro tudo que eu faço aqui, e é por isso que eu respeito, nego eu tô vendo na frente um MC, você falou que deixou um legado, o seu legado é verdade, sabe o seu legado ele tem nome, e espalhou girassóis por toda essa cidade, o seu legado hoje é maior de idade, e hoje trouxe a sua dor, é, mas eu sou um cara meio profano, criatura matando o criador. Faz a pose, olha o flash, realmente faz a pose, olha o flash, eu te gravando, em 4K, enquanto eu te mato, em FPS, tá entendendo qual que é a rima, por isso agora minha rima espere, eu te gravando enquanto eu te mato, pois me chama de assassino em série, eu sou assassino em série, quer que eu mate, manda o Pix, eu sou um assassino de aluguel, eu te mato, ainda gravo o Kermatec Pix, se você entende minha rima, na verdade hoje eu vou te bater, Realmente eu sou um assassino, e o assassino que vai matar você, real Você pode me matar, e é por isso que eu faço barulho, e de tanta história que eu já vi, se você me matar, tem sua caminho em guarulhos, essa aqui é a parada, tá entendendo? Dividimos essa pele, é porque você é assassino em série, eu roubei sua cena, assassino de séries, tá entendendo? Eu assassino seriados chatos, e é por isso nego que eu sou chucro, mano eu assino esse contrato, desse jeito, tá ligado? Que esse aqui é meu pretérito, quando acaba o filme a tela fica preta, leia o nome no pós-crédito A loucura que eu prego, mano, é o Raul no mundo, e você também faz parte nessa loucura, você é só mais um, é um abstrato, que não sabe a arte, mas nós servemos juntos Fica tranquilo, Evandro, você virou a casaca, vai tomar um pau, dentro da sua quebrada, pra você ver que a loucura é o girinal O que faz é eu? Pega a visão que você se fudeu, a tua escolha, mano, quem faz é Deus, tô no caldeirão, eu não vou perder, mesmo sendo ateu Aprende em mim, só no meu corre, faço a minha, que você se fode, bagulho é louco, é o solo sagrado que reina aqui, só o hip hop Você pensa que você vai defender, mas você não pega, parça, você não é o Cássio, você pensa que você é um monstro, não é o Minitrix, você porta um Cássio A diferença entre eu e você, é que eu te quebro, você é um crustáceo, não tá na linha de frente, você é sniper, escondida é bem mais fácil E agora eu admiro, você falou que não acredita em Deus, então eu mando se fuder, se eu sou um ateu, não acredito em Deus, parcero, imagina em você Na minha frente tá fudido, você é um sniper, na minha frente você corre, é melhor escondido Real é a maior satisfação, vou mostrar concentração, vou mostrar que eu tô disposto, com gosto e disposição Vou mostrar que eu não sou posto, eu tipo um posto, abastecimento, eu trouxe o sentimento, eu trouxe coração Sabe que eu faço rima, eu faço drift na frente, é tipo Taylor Swift na sua mente Um hit que fica, a rima que edifica, eu sou tipo a licença, ou seja, um ego caldeirão Cê tá entendendo, é tipo isso, compromisso que eu trouxe, a rima você ouve, não é doce Por isso, minha rima é tipo rica, porque ela petrifica, não é sua mente, é a sua visão, nego É minha visão eu faço, de improvisação no enredo, nego Cê não entendeu o que eu faço, a punchline eu não tô pego Esse daqui que é o detalhe, eu sou the creator, por isso cê é Tyler, ou Tyler, ou Paylor Cê é o que eu lembro, cê é bom rap, eu vim disso, cê não lembra não Mas quem não lembra é quem tá lá dentro, que não vem assistir, nós fazer o caldeirão Eles falam que o Breno é o tal do Detroit que faz o flow, mas antes de ser o brisado das fita Quando eu nem me identificava, hoje que eu faço isso, quem prende você no chão sou eu, nego Os moleques rimaram em frente a Casas Bahia e a Marabraz É, nem faz tanto tempo, talvez dois anos atrás Quando você chegou eu me lembro, que rimando agora você foi menos Chegou que o peito do paciente foi despeitado pelo Breno Sempre que foi o amor, sempre eu pego a parada ao contrário Não tem o que enxerga como você enxerga, pra mim você é hilário Você me entendeu, sabe porque você é o amor que resta E eu sou o ódio que vocês vão te detestar Na testa, marcado, faz festa, versado, contesta Do lado, de frente, aliado Você perde o Breno, tecnicamente Com a rima engraçada contra uma tecnicamente Eu comecei sendo o seu aluno Eu não me acostumo, hoje eu vou pra te ensinar Eu sou o medo que eu tenho medo E você é o amor que você não quer mostrar O ódio existe na vida de todo mundo Que habita aqui nesse lugar Só que a diferença é que eu peguei no meu rote Canalizei no meu rimar Tá entendendo? É, você dá rima Eu dou aulas, eu entendi que nós somos esses monstros nas jaulas No fundo do mar eu não sei Sou girassol, eu sou algas Porque entendi que cê não é esquiva Barreto faz almas Tá entendendo? Essa é a vida Só mudou meu nome, só mudou de tone Só mudou de flume, não o microfone Por isso que aqui cê tá fudido Irmão, tava morto Hoje eu me sinto vivo E sobrevivo, sou criativo Por isso que a capela valoriza o mic dos dois sentidos No crime do crime eu vim fazer assim Mas eu não sou o major E em questão de rima Eu também não quero ser o melhor Nem o pior Tipo o major no Brasil Crime show Crime show? Ah Brenos te mata, point line flow Só pra fazer Tipo assim, tudo que eu falo, mano, é conecto Mas eu não sou um cabo USB Mas na cara desse mano eu defeco a rima Que é boa, mas não é uma merda Ah Aqui você tem taquima, mas é um do atleta E contra o Breno cê sai correndo igual um atleta Eu tiro ataque do nada Cê tento tirar, mas não mando uma punch Eu não entendi Esse cara que tem taquima Só que só faz o flow no free Então, tudo bem Essa aqui, mas que você não prega Você só tem entrega de rima Então baixa o iFood Só compensa mesmo na entrega Ah Entrega, destruigo um put line De uma forma diferente Seja no trap ou seja no grammy Porque você traz crime flow E eu trago crime slow Porque eu tô trazendo o flow Se eu rima, é time show Você não entende? Essa é a multisilábica Sua rima se prende Porque ela altamente estábica Enquanto cê se rende Você já tá na pivada A minha rima, ela se estende E você não arruma nada Tô simétrica, cortada Nessa pista Enquanto não arruma nada Seu pensamento é nilista Por isso que eu faço verso Hoje que eu tô na pista Cê se diz coletivista Com pensamento individualista Sim Talvez jota Eu não sou chacota Eu vim pra fazer rima Eu vim cliente de verdade A gente já batalhou um dia Mas hoje eu faço vale a oportunidade Vim fazer rima com qualidade Já vi que você não tem sacacidade Hoje você vai conhecer Tipo o dobro Eu triplo da minha capacidade Vita segundo meu mano Cê sabe que eu tô vagabundo Então dropa Mesmo que não dropa Eu não vou ser chacota Eu acho minha cota Quando eu faço rima Você chacota Não tem disciplina Quando eu pego o mic Na estudante Eu me sinto na vibe Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Que agora já era É como se eu estivesse Jogando em campo Então cair em taquera Já era Mas em Guarulhos É bem diferente É por isso que eu tô Nessa quarta-feira Quase sabe como eu me sinto Na lavaboneira Eu sou como o coca não Eu sou coringão Mano eu sou timão Eu tô coringando Eu vou até o chão Por isso que eu trouxe uma missão A redenção Eu trago aqui Por isso que agora Eu não faço as fases Você disse pra eu ver Sua capacidade Você vai ver do que Os meus versos são capazes Situação de pé Eu vou na fé Jamilhão É Eu falei da França Porque era que eu era um agoma Lá em mão pra mulher Pra minha mãe que é uma mulher Faço na fé bacana Como quer falar que não é 90% daquela porra é africana Não sei se você manja Eu não tô de franja Porque eu vim de ponta a ponta De costa a costa Mas não é laranja Hoje em dia você encosta E acha que a quebrada é linda Eu deixei você ganhar a vaga Eu tô formado Você tá estudando ainda Brasileiro é tudo chuco Nós aí infelizmente Pô, quem é de fora É sempre tirado de burro Não tem problema Você acha que você é o cara E que é isso tudo Você não deixou eu ganhar a vaga Eu conquistei Nós só precisava É do estudo Se a rua é a escola Eu te boto daqui logo pra fora Não é da roda Meu parceiro Eu vi que você não elabora Não tem problema nenhum Você achar que vai vir contra mim Falando um bolão Porque eu vi que você falou Uma pá de fita Mas você é bundão Eu não sou bundão Por esse motivo Eu sou mais profundo Não quero saber de escola Porque dessa porra Eu parei no segundo Eu não terminei essa fita Mas por esse motivo Mano eu tô no abismo Eu sei por onde eu piso Sua diferença pra escola É que você eu finalizo Coisa que você não fez com o estudo Você vai fazer isso comigo Parceiro eu tô vendo Você não é isso tudo Então calma Você não terminou nem o ensino médio Suas rimas dá tédio Eu terminei e consegui chegar Na rua que eu tô é montando um império Você pode montar um império O seu império é dinheiro Eu tá com fogo em MC Faço de fato Porque se eu tô no asfalto Eu não vim pensar só em si Sabe por que que eu faço assim? Foda-se se tem o chip da TIM Quero que se foda-se eu ensino o médio da rua Que foi o fundamental pra mim O fundamental veio bem antes Quando nós nem sabia o que era Chegar sempre no drill e mandar essas punch Nós tá fazendo o que pode O fundamental na rua, mano, é se respeitar Porque quem cobra é o hip hop Se você não tiver, ele vai te cobrar Se ele tiver, ele vai me cobrar Então pode cobrar que tem o pagamento Você quer falar até do fundamental Mas você é um MC que é sem fundamento Por esse motivo eu me alimento Sabe por que que eu tô na galera? Não impere isso, não interfere Não termina a escola Porque eu sou fora de série Você fora de série ou a série você repetiu Não leva mal, meu parceiro Eu acho que o tempo passou e cê não viu Nós é um monte de brasileiro Que é subjugado e subvertido Nós é tudo isso aí Nós só tem um estudo Se não tiver isso, tá perdido Nós é guerreiro de verdade É brasileiro de verdade Nós somos a sonomelanina Nós tá fazendo nas esquinas Nós tá fazendo aqui no palco No asfalto predomina No asfalto tá em cima No asfalto eu faço clima Nós é brasileiro e é maloqueiro Não repete classe, nem repete rima Nunca que repetir uma rima na minha vida Por isso parceiro que se pá Repite várias séries seguidas Porque tava perdendo umas noites Na batalha de sangue Botando a minha cara Eu repito, mano Com certeza a série Mas nunca as palavras Olha as ideias desse cara Você sabe muito bem Que eu já não tô entendendo Você tá ligado Que eu já cego na base Que eu tô desenvolvendo Eu não tô entendendo O Acdrutão Coeda parada Falou que a cena Tá mastigada Você é o favorito Pro estadual Sem botar a cara Qual foi da fita? Mano Você não tá entendendo Tá gesticulando Porque Na minha frente Você tá temendo Você falou Que a cena Veio mastigada Só que eu tô no improvisado Você não tá nem botando A cara E no estadual Você vai ser mastigado Guarulhos por todo canto Eu e meus Eu e meus manos Você sabe que agora Eu tô brincando Você disse que eu não boto minha cara Boto minha cara Já tem sete anos Onde você tava se pá Ruas de Guarulhos Ou de tua cá Você não viu nas ruas de São Paulo Porque tava nas ruas do GTA Ai que chato Mas que MC pata é um fato Eu vou te mostrar Que você deveria Volta de volta Para o seu quarto E assistir meus vídeos E pensar como eu sou foda Pra caralho Que hoje em dia Na sua idade Você chama de hype Eu chamo de trabalho Mais uma vez Eu tenho que fazer rima Pro seis É Dessa vez Eu entro na sua mente É mês a mês É por isso que eu sou diferente Você queria quatro Você não tem ideia suficiente É o MC Botafogo Que bota ideia na mente Do adversário Que acha que é pá Mas eu percebi Que você não é pá É por isso que você quer Contrariar Mas não vai argumentar Posso jogar igual Messi Ou posso jogar igual Johan Cruyff Já que você tá De Botafogo Eu jogo com a 10 Se Dorf Tá ligado? Um carrossel holandesa Laranja mecânica Mas você vai tomar uma rima Pois eu trouxe a ideia Mais atômica Eu não sou um homem formiga Pois eu tenho a grandeza Mesmo sendo bem pequeno Vamos ver se o Julio era engraçado E se ele é isso mesmo Só falou que eu sou botafoguense Eu sei que o Botafogo é merda de time Só que eu escolhi fazer rap E não fechar com crime E isso agora Geral entendeu Queria torcer com outro time Eu não escolhi o Botafogo Botafogo me escolheu Tu não entendeu não meu amigo É o dilema do Botafoguense Eu não escolho Eu fui escolhido Tem que entender Escuta o seu vacilão Até porque o Botafogo Até há pouco tempo Tava na segunda divisão Mesmo assim Eu mato o MC vacilão Sou péssimo pra escolher time Ótimo pra escolher profissão Demorou que esse é preguês Maior conquista da vida dele É me ganhar uma vez Tão demorou que esse é Que se guarda aliado Tão bota essa derrota Na prateleira do lado Só que você é preguês E eu já vou mostrando Que essa daqui é minha vez Ganhar de você Cala a boca Você é preguês Minha maior conquista Uma aldeia e uma morte Em dois meses Demorou, demorou É a trajetória Eu seis anos Você só tem dois meses de história Eu vou falar de conquista Demorou Acompanhe Cusão Você já deu o tal Do carro Passa mãe Nossa que incrível Pode parar Eu não tenho carro Só que eu ainda vou dar Só que você tá fugindo Aqui você é um infeliz Três anos E você não fez um puto Do que eu já fiz Perdão a sinceridade Tudo que eu fiz Você não vai fazer metade Irmão, amigo Primeiro se acostuma Fazer o que você já fez Ele não fez porra nenhuma Não fiz porra nenhuma Pra levar a favor Não fiz porra nenhuma Como assim de nenhum coro Nem um carro pra mãe Você pega no meu prato Eu não sou o tipo de artista Que se vende por contrato Eu não sou o tipo de artista Que é insignificante Cusão tua conquista Esse é o filho do cante Eu dei um carro Saga mãe E a saga continua Eu tô apaixonado Também vou dar um pra tua Pelo menos se atrapalha Eu vou me locomover Pra te espancar em batalha Tô o filho do cante E eu rimo na batida Essa sim é a maior vitória da minha vida A maior vitória da sua vida É ser filho de outro cara Demorou que cê não reclara Eu lembro do melhor melhor Você se pode Cante, eu tô batendo No seu espermatozoide Só que eu vou chegando Eu tô na sagacidade Sem filho de outro cara Isso daí é verdade Eu mando o meu verso E agora eu tô fluindo Pai, essa é pra você Ele tá em casa me aplaudindo Em casa aplaudindo o cara E eu tô na batalha Bateu na sua cara Amigo, a sua rima foi besteira Bato no filho e no pai Eu bato na família inteira Eu vi o que aconteceu Realmente, farsa, você se comprometeu Batalhou com o donante E ficou a ex O sororou pra ele E disse Quem é o maior campeão mesmo? Caralho, rap! Nem com essa peita Você consegue ser real Se tiver rima, me cite Nunca hesite Se você é real Hoje eu venho Joga pick Manchester City O rap não manche Senão eu vou citar suas falhas Vou tratar você Tipo um carro de esmanche Você sabe muito bem Que hoje em você Eu vou passar na valha São dois eixos de suporte Sua rima não é maravilhosa Te espanco no ano Arroz até na noite Mas cê vem comigo, mano Só por eu sou preto Nasci com azar Eu nunca nasci com a sorte Por isso que agora Eu já vou te explicar Que eu tô na pista Eu trouxe verso de diarista Nem com essa peita Eu não sou Real Madrid Eu sou mais Vinícius Júnior Calando todo sacista Ei, eu gostei do seu verso Eu concordo com você Só que sua boca se cala Porque você deu pala Até porque esse Vinícius Júnior Só no Tik Tok que baila Aê! Pode parar Cê sabe muito bem Meu mano, não vai avante Quando você rima não é elegante Percebe que cê nasceu com azar Quando cê caiu na semi contra o Kant Não, quem é que é importante, mano? Quem diria? Esse cara acha que faz dores inteligentes Se eu de punk não diria Que a mãe é campeão Ana Rosa que é minha casa O otário não é diferente Você gostou da minha rima Mas eu sou sensei É aquele meme E a sua perna treme Se ouve a rima do Black Ela não gostei Amei Para a rima decorada Por isso que você não avança O seu flow me cansa Você ganhou na minha casa E se eu colei aqui Foi pra buscar minha vingança Até porque isso é fato Vai perder para ouvir um bocado Ter potência demais Para um MC Novato É, MC Novato E tá isso Eu sou melhor do que você Por isso que o seu mundo desaba O meu só se cansa Meu, não te cansa Já que o man que você faz Se você cansou Então toma água Você veio buscar a vingança Mas o seu freestyle Nunca foi inteligente Você busca a vingança O verso não é bondança A banca é um prato frio Mas com apetite quente Eu tomo água E você toma surra Porque você é um otário Nível precário Por isso que quando você rima É hilário Sua mentalidade é infantil Faz o seguinte truta Volta pro berçário Você é melhor do que eu A sua história Só me diz o contrário Mano, mas eu tô batendo Nesse cara Com as construções que eu faço Você nunca te faria Então cê vem comigo Que eu já faço de improviso Quando cê abre a boca Eu só escuto pra te faria Meu mano, eu faço Meu garço Quem sano Cê não escuta o Ceder Eu acho que cê é um Zé O que que tem a ver Me é que mas eu Uma canção infantil Se essa vida também é Tá ligado maluco Você falou até De banco de réu Você nem sabe nada Que você tá falando Comédia Cê tá de chapéu Cê tá ligado Que eu sou vagabundo Eu te mato aqui nesse segundo Eu tô nos bancos do rounder Do momento que minha progenitora Me colocou no mundo Tá entendendo? É desse jeito Já sempre foi Estereotipado Cê dá minha cruz Seu formato e seu peso Eu carrego mesmo Sendo julgado Cê tá ligado Cê é um menino Mano, você tenta pegar o drop Mas tudo a você não é hip hop Do papo reto Pra mim você é lock Por isso que o Nocimo falou Que mano, esses caras não consome Tenta é botar moleque Pra fazer papel de homem Ele deixa o drop Pega no watch Mas eu me mando o outro Cê vai perder Mano, tô te falando Só do drop Mas eu aqui Mas pra mim que cê Cê falou Que eu sou Pi, pi, piada Eu não sou esse aí Eu sou o Nê Nêvada Não, não, não Eu te amo Eu me mando o botão Eu pego no maquiado Eu trabalho Eu luto de chapéu Irmão, eu sou incrível Meu black tá com o alto Pra comparar com o meu nível Esse gato Não tem que nem mano Que eu pego esse pente Não adianta nem mano Que eu sou seu limite Eu já faço verso Sem sossego Finalizei no Nêvada Mas eles não veem o acerto Só vê meu erro Agora mano A batalha vai ser de nível Mas calma Porque infelizmente O céu é reduzível Falou disso A Warspa Segui-me improvisada Cê tem um sabre de luz Mas cê não sabe de nada 3, 2, 1 Ah, eu sou tipo Ah, agora sim Que agora eu cheguei Só pra mar Tá, cê tem criança Mas tem que se fudeu Continuando Você que é o Darth Vader Fumei o seu mano Acertei tua cara Calma que eu já vou rimando Mano, agora aqui me é rara Entendeu? Calma que eu vou te deter O que não sabe fazer o flow É o que eu aperto Contra o C Mas quem que poupiu Copiou foi você Do puto de Paris Quando rimou a imprível Cê quer copiar o flow dos outros Se fudeu Eu trouxe uma Michigan O resto quem faz sou eu Sou eu Mas calma Trouxe a Michigan Rau pau 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 Porque eu trouxe a minigun Aí Mas você não entendeu Calma aqui Tem mais uma rima Quem mandar que é eu Parabéns pra você Você trouxe a minigun Eu também trouxe um Mas você é John Lennon E eu fã Trouxe meu beat Cê tá certo Trouxe o tubarão Um beat muito certo Sabadão Volto pra casa Tranquilão É que eu vou matar o cara Que tá comendo na minha mão Isso é mentira Eu não tô comendo na sua mão Sou um cachorro Comi ela pela falta da ração Você acha que é bom Só porque cê faz o flow Cadê o puto de Paris Eu trouxe o Magoque no show Uouuuu Ué Sabe por que você não conhece Me apresento Meu nome é Levinsky Eu olho para toda a plateia Não é pra você É pra todos os ouvintes Então vai entender a diferença Por isso que agora Essa é a esperança Eu não tenho ego Na verdade tenho autoconfiança Ego é o que eu posso ter A diferença mano entre nós É que eu bato a minha cara Sempre vou elevar minha voz Esses caras sempre que me julgam Tudo bem mamãe, vou na fé Apontar o tempo Eu sou a pulga Vai parar embaixo do meu pé Então agora você é o seu antirreflexo Mano, você não entendeu a função? Eu não vou gritar alto Não vou falar o básico Falo baixo, mas é com construção O rei da construção também perde uma rima Você não entendeu? É verdadeiro Você é a rainha do tio Lali Tomou dois a zero Eu queria um novo Você quis o mesmo Por isso que não arruma nada Eu vou pra plateia e grito pra você Gostou da atenção Criancinha mimada? Engraçado que a banda da humildade Você sabe que isso daí não é verdade Quando MC se autocrítica Ele começa a mudar de personalidade Chama de rainha do tio Lala Então agora passamos assim Pode citar toda a minha história Porque o título é pouco para mim Tá vendo o que tá acontecendo? Eu escancarei a sua falha Aos poucos eles estão aí percebendo Que você só grita Só grita Se quis nada Você arruma Mil e uma personalidades E a conhecidência Que não ganha de nenhuma Ué! Deu de campeão, mas tudo bem Sabe que agora meu mano Pode ter certeza de diferença de nível E o I você é inabalável Mas pode ter certeza Não é invencível A diferença entre nós É que a minha rima é louca Eu grito o quanto eu quiser Um homem que vai poder Cala minha boca Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, de novo Vou falar algo que ela também sempre faz E eu te falo como é Quando ela vê que tá perdendo Ela avança com o dedinho Acelera um pouco Depois ela fala Eu sou mulher Grita pra mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu sei que você é mulher E eu sei que eu acho isso incrível Você gosta de ir acelerar pra ele Fazer assim com o dedinho Então toma o meu dedinho E vê se você aumenta o nível Oh, 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 oh Oh, 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 oh Realmente eu sou mulher Não sou mulher Mas sou por seca pra caralho Oh, 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 oh E mais um 3, 3, 2, 1 Se eu tô desprotegido você me cobra Se eu tiver no erro você me cobre Amigo é assim e por esse motivo A gente sabe que descobre Nada com nada, com nada, com nada Você pegou minha dó e fez de sobra Sua carreira é assim Pegar o que eu faço Fazer de exemplo e algo foda Hakuna, Hakuna, Hakuna Matata Por isso eu não sou cobra Sabe que o Barreto chega aqui e te mata Parceiro, eu não sou uma cobra A diferença entre eu e você É que eu fiz a sua cobertura Você é um menino tolo Você fala um bolo Que eu faço a cobertura Pode fazer a cobertura Pega o bolo e cobertura Eu vou ser o guri e o dofre Comendo um miojo na minha cobertura Com o rato Não sei por isso Sabe por que você não tá entendendo Sem o papo de Hakuna Matata Não tem javali porque ainda tô valendo O barreto te mata É com a rima e não com o rifle Claro que eu falo rato na matata Javali eu vou arrancar seu chifre Essa é a parada O barreto faz a rima e o baweb reage Eu não tô na sua cobertura Mas se quiser te convido pra beber na minha laje Essa era a minha cobertura Eu falando sobre laje Mas a minha laje vai ser essa laje futura Sobre uma compostura Hakuna Matata Vistoso mas gostoso Mas eu não tava comendo um inseto Eu tava roendo osso E eu corroendo seu pescoço Porque minha rara Eu apresento o Samara do fundo do poço É Samara Cê tá ligado que cê guarda-mágua Volta pro seu triplex Você tem hidromassagem E eu tenho a caixa d'água Cê tá forçando o assunto Vamos fazer o seguinte Vamos ser coerente Pra não virar defunto Tem a Samara da história do poço Tem a Samara deitada e da tédio Mas existe várias formas de morte Tem a Samara de cima do prédio Em que momento que eu cortei o assunto Se você falar de pão Eu vou falar da manteiga Vou falar faca e presunto O assunto não era o prédio Falei caixa d'água Sou inteligente Agora eu vi meu mestre tremendo Eu aluguei uma pena somente É fato mano Renanzin já levou o prêmio Dessa premiação toda Ele vai esbanjar Ganhou o ranking Mas eu faço questão de lutar Até o último minuto Porque eu nunca vou me acovardar Você não vai se acovardar E por esse motivo O covarde nunca que vai colar comigo A premiação dele foi maçã Sua premiação Hoje é perder pro seu amigo Não, não é perder pro meu amigo Meu parceiro Você é mais do que irmão E eu não vou perder Tem terceiro Porque eu sou um cristalheiro Que faz valer o bagulho Que é de sangue Não é à toa que eu disputo O fim do ranking Tem primeiro Segundo E também tem terceiro Terceiros assistindo A derrota do meu parceiro Aí Você tá estendendo Eu sou fuzileiro Infelizmente na minha mira Você foi o primeiro Não, nada a ver Eu vou fazer um verso mais ligeiro Bem mais verdadeiro Porque eu sou cabreiro Então não fala Sobre a vida de terceiros Porque em segundos Ele vira você morrer E eu te amassei primeiro Eu sou o primeiro Sim, se é o deão que ganhei o primeiro Eu não quero saber da vida de segundos Porque eu só falo pra minha vida Ela vale por todo mundo A minha vida tá virando um filme de suspense Jota, você entende Nem sempre o melhor pense Vai Por isso não importa Você ganha o primeiro Na segunda, segura a revolta A minha vida Minha vida é um filme de suspense Uma gão sangrando Tria sonora do adjacente Ó que fita Eu não quero só o adjacente Eu quero te mostrar Que nessa porra Só ganha quem pense Pô, 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 pô Sei que isso aqui é Brasil Só que eu prefiro pegar no microfone Ao invés de portar um fuzil Gente não vacila Sabe muito bem que não oscila Por isso, meu mano Que eu não venho de mochila Claro que eu não tenho um fuzil Ou melhor, eu tenho cinco Rima, o Cante te fuzila Tá ligado, mano? Eu venho tipo um Godzilla É por isso, mano Que o Cante nunca vacila Nego sempre em cima Por isso, mano Que a noite tá quente Eles verão o clima fercher Se pinte de trio Que porrada o Cante te cumpriu Hoje passa e descobriu Meu mano, quem vai Estranca você Eu não tenho medo de ganhar Muito menos te perder Não tenho medo de aprender Você sabe que eu venho responder E eu vim perguntar É tipo o esconde-esconde Você vai te esconder Mas o Barreto vai te encontrar Você falou que você tem um fuzil E é por isso que o Cante fuzila Tchau, Barreto Ele tem uma postila E é por isso que ele te ensina Essa parada É o contraste O contraste do Brasil Onde você falou que preferiu O microfone do que eu pegar um fuzil Eu também prefiro o microfone Mas também vi vários portos Também vi vários corpos Escutei vários corpos Porque eles antecedem a guerra Deus me ensinou isso Sabe o que antecede o choro? Um belo e sincero sorriso É isso A vida é isso Por isso que eu falei dos corpos Você não porta o fuzil Porque não quer Eu não porto Mas parece que porto Então rapazadinha Foram aqui 30 minutos reagindo Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe o like Deixe nos comentários Top 5 ou Top 10 E a Messias Agradeço você de coração Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal RimaSolo HD Tamo junto É nóis Falou